O que é que é isso? Não… Vou ter encontrado vocês coisleiras… Você tem um prazer? Eu não consigo descansar! Eu não consigo fazer isso mesmo… É isso aí! Eu não consigo deixar nosso rosto, não consigo garantir, mas não consigo… É assim que eu vou ter feito. Eu acho que talvez Hoş tenha travado! Já não vou ter um prazer, não posso ter feito isso aí? Não deixe de fazer nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau... 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 Abaixo white... Quase não deixe assim Não tem nada de fazer isso. Não tem nada de fazer isso. Ah... A... Ah, ah... A, ah... O que eu estou comido a fira... Que... 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 A gente está lá nocionei. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... ... ... ... ... ... ... Onde está a sua casa? Ok? É um... Que... A sua casa... Porque tem algo que está chegando... Ah? É uma coisa que você está passando, às vezes... Então, você está fazendo uma grande coisa... Mas você está fazendo uma coisa que está passando... Você está fazendo uma coisa que você está passando? É uma coisa que está passando... É? Por que você está fazendo isso no dia em dia? Você está fazendo isso no dia em dia em dia? Eu acho que você está fazendo isso no dia em dia em dia. Se você tiver um filho de sua casa, você tem um filho de sua casa. Se você tiver um filho de sua casa, você tem um filho de sua casa. Ah, tákahiro? Cô-cô-cô? Ah! Ahai! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto